Pessoas, aqui quem fala é a Fox Eu estou aqui em mais um vídeo Pra mostrar pra vocês As coisas da média Esse vídeo vai ter mais, pelo menos 3 minutos Então vamos lá Ou muito menos Eu já deixei no vídeo anterior As marcas Como essa aqui Gente, eu esqueci De colocar Icia É CatDog Icia Então eu esqueci de colocar Eu só coloquei CatDog O nega está tentando sair pra sacada Eita Raduquena Aqui, olha O formato dela é assim O cheirinho é bom É neutro porque é um bebê E joga Oxi Deita aqui Deita aqui Olha Ela tem isso Eu não vou mostrar os brinquedos, gente Oi Porque Maggie Mentira Não, aqui não Ela tem esse dental Eu também coloquei na descrição do vídeo anterior Good care Não, hoje pra solta Depois eu já vou O xixi aqui Eu também coloquei na descrição do vídeo anterior O perfume Que eu amei Eu também coloquei Gente É que lá não dá pra colocar o que é o contrário Mas é um K contrário Mas é um K contrário, tá Um K contrário Um K dog Para de longe Ron, 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 ronar pras roupas Maggie O potinho de água dela Fiz passeio É um cachorrinho Um sanaca Eu vou mostrar aqueles biscoitos do Magnus Porque ela fica louca A escovinha bonitinha dela É uma marrom Tem esse lado que parece de ser humano Esse aqui Peludinho Gente, eu não sei se vai dar A coleira dela Uma parte dela da coleira Porque a outra tá dentro da bolsa É de ossinho Rosa de ossinhos coloridos E uma bolsa Eu não coloquei a bolsa na descrição Maggie Não é pra pegar roupas A bolsa Maggie Bem chique Que é a BC É uma bolsa de oncinha Super forte Que a Maggie vai sair hoje E eu vou mostrar As roupinhas dela Que tem tudo aqui dentro Sozinhas Que ela tem bastante Ganha, né? Eu vou mostrar só um, né? Porque tem dois em cada Tem esse rosinha Esse de corujinha Papá Esse aqui é o humano, né? Esse aqui que ela tava usando Só que ela tirou E tem este Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E eu não vou conseguir deixar Eu vou conseguir deixar Algumas coisas na descrição So, bye Bye Tchau 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 Tchau